Olá turminha do meu coração, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula 119 de português, que é muito importante. A tia Mônica sabe que às vezes o português ele cansa mais, mas é necessário, tá bom? Estudar, gente, é o segredo do sucesso. Então, para a gente ficar esperto, ter um futuro legal, a gente precisa estudar. Cada um tem que fazer a sua parte. A tia Mônica, que é professora, oferecer para vocês coisas que vocês possam desenvolver e vocês fazerem tudo com carinho, com capricho, tá bom? Essa proposta de hoje vocês vão fazer no caderno. É necessário que a gente exercite. Hoje eu quero que vocês copiem as palavras, leiam. Vocês vão precisar ler a palavra e separar as sílabas, sem esquecer de todos os detalhes. Dois R's ficam na mesma sílaba? Não, eles brigam. E os dois S's? Também não, eles brigam. Agora a gente não pode separar o Q, U, a gente não pode separar o N do H, não pode separar o LH, eles ficam na mesma sílaba. Então, vamos exercitar. Eu vou fazer um aqui com vocês, tá? Ó, separe as sílabas e desenhe. Vocês vão sempre pulando linha. E como a tia Mônica está pedindo para desenhar, vocês vão copiar esse primeiro grupinho de palavras, pular umas cinco linhas para copiar o outro. E logo na linha de baixo, nós vamos, vocês vão separar as sílabas. Que palavra é essa? Primeiro, se você repetir a palavra pausadamente, você consegue perceber aonde fica cada letrinha. Ó, fala comigo. Vá, sou, ra. Tem três sílabas. Mas nessa palavra, nós temos que tomar um cuidado, porque os dois S's não podem ficar juntos. Então, ó, vá, eu vou colocar um S para cá, ó. Sou, ra. Vocês sozinhos vão separar carrossel. Olha a palavra carrossel, gente, é muito difícil. Tem dois R's e dois S's. Quero ver, hein? E passarinho. Tá? Pulou cinco linhas, vamos para o segundo grupo, ó. Corrida, cigarra, garrafa. Vou separar a corrida, ó. Tem dois R's. Podem ficar juntos? Não. Se você quiser, você sempre faz assim um tracinho, para você lembrar que você vai ter que botar uma para cada sílaba. Então, vai ficar cor-ri-da. Ok? E as outras duas vocês fazem sozinhos. Agora, no terceiro grupo de palavras. Queijo, quibe, máquina. Máquina. Como é que eu separo o queijo? Que-i-jo. Então, ó. Que-i-jo. Eu tenho somente duas sílabas. Vamos para o último grupo. Campo, bombom, bandeira e dente. Vamos separar da palavra campo, ó. Campo. Ó. Campo. E assim vocês vão fazer com as outras palavras. Dá uma pausa no vídeo, para você poder ver quais são as palavras, para copiar com muito cuidado. Gente, preste atenção na letrinha, tá? Ó. O Q fica para baixo da linha, o G, o F, a perninha do P, tá? Por isso que a Tia Mônica faz a linha no quadro, para que vocês também copiem bem bonito. Então, olha, capricha. Beijos no coração.